Tá complicado, não disse seus abraços, eu vou dar sem você Ganhando os fundidos e não pude te ver Rolando uma dancada na campanazinha Tá complicado, eu fico imaginando o que não deu certo E a distância entende que a gente tá perto E tudo o que eu mais quero é ter você comigo Já faz três anos que você saiu Além disso a Deus e quem me despediu Me louco por outro amor e meu trato Mas eu não tenho carro e não tenho dinheiro Eu não sou paz em Deus e não se sonhou Eu sou aquele cara da sala de ar Esqueminha na parede da tia do amor Mas eu não tenho carro e não tenho dinheiro Eu não sou paz em Deus e não se sonhou Eu sou aquele cara da sala de ar Esqueminha na parede da tia do amor Oh, oh, oh